Muito obrigado, presidente. Presidente, era só para externar a minha insatisfação com esse governador do Distrito Federal. É um governador festeiro, que só sabe fazer festa com o dinheiro dos outros, mas para arrecadar ele é bom demais. Nos últimos três meses, ele arrecadou pela CAESB, que é a Companhia de Água e Esgoto de Brasília, mais de 8 milhões de taxa extra, ou seja, explorando o nosso consumidor de Brasília, e Brasília está sem água. Brasília está vivendo uma crise hídrica como nunca aconteceu na história do Distrito Federal, por incompetência dele, porque lá atrás, quando o governador Roriz fez Corumbá 4, trazendo água para Brasília por mais de 100 anos, ele criticou, diz que o governador Roriz queria fazer maracutaia. Quem está fazendo maracutaia é o senhor Rodrigo Rollemberg. É um governador incompetente, inconsequente, vingativo, e eu espero que em 2018 o povo de Brasília dê uma bela resposta para ele nas urnas. Muito obrigado, presidente. E coloque Alberto Fraga como governador. Se Deus quiser. Um minutinho.